Eu tenho pouco pra ficar com sono E ver um mundo totalmente estranho Perto de mim é quase mil quilômetros Eu dou um pouco pra ficar distante Eu dou um pouco pra ficar insone Como um zumbi no meio da cidade A rua cheia de atropelados Eu dou um pouco pra ficar com sono Eu dou um pouco pra ficar de boa Amortecido no meio da rua Como um faquinho em posição de lotos Durante carros, caminhões e ônibus Eu dou um pouco pra ficar de coma Eu dou um pouco pra entrar em trance Amanhecer lembrando uma ruína O dia escuro e a noite clara Oh 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 Eu dou um pouco pra ficar com sono Viveu um mundo totalmente estranho Perto de mim é quase mil quilômetros Eu dou um pouco pra ficar distante Eu dou um pouco pra ficar insome Aporquecido no meio da rua Aporquecendo tudo quando bato Eu dou um pouco pra ficar com sono Eu dou um pouco pra ficar de boa Aporquecido no meio da rua Como um faquinho em posição de lótus Por entre carros, caminhões e ônibus Eu dou um pouco pra ficar em transe Eu dou um pouco pra ficar de coma Amanhecer lembrando uma ruína O dia escuro e a noite Eu dou um pouco pra ficar de boa Eu durmo um pouco pra ficar com sono Eu dou um pouco pra ficar de boa Eu dou um pouco pra ficar de boa Eu dou um pouco pra ficar de boa